E nesse momento aqui no carro dos fotógrafos, da imprensa que cobre com bastante gente, muitos fotógrafos por aqui, o presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Ortiz. Ortiz, tudo bem? Tudo bem. Esperava tanta adesão, será que vocês criaram uma data no Carnaval de São Paulo? Olha, na realidade eu acho que nós criamos uma data, acho que daqui pra frente, acho que todas as nossas manifestações vão ser dessa forma, né? Isso mostra como é que os aposentados, os pensionistas, os idosos, vem sofrendo. Então hoje foi a nossa forma, um bloco de Carnaval, vir pra rua, desfilar, pra falar toda a nossa insatisfação com o que esse governo vem fazendo conosco. Tem gente dizendo assim, mas como é que pode fazer uma brincadeira com reivindicações tão sérias? Mas é que infelizmente, nossos aposentados, nossos trabalhadores, nós sambamos a vida toda. Nós sambamos 35 anos pra poder se aposentar. Depois de aposentar, temos que continuar sambando pra poder sobreviver. Então nada melhor do que essa forma, uma forma de samba, vindo pra avenida, mostrar aqui nas nossas alas tudo que o nosso aposentado vem passando nesse país. Como é que foi a organização? Quem teve essa ideia, Ortiz? E como é que foi feito o samba, a organização aqui dessa verdadeira escola? Na realidade, nós queríamos fazer uma manifestação e nós falamos qual seria a melhor forma pra gente fazer. Nós já vimos que várias vezes que nós fizemos manifestações, não é tão bem sucedida. Hoje, é perto de carnaval, quem sabe com o samba na avenida nós podemos fazer. Aí tivemos a ideia de convidar os meninos da Gaviões da Fiel, que veio, fez o samba pra nós. E o samba que retrata muito bem a situação de todos os aposentados, tanto é que está sendo cantado na avenida. Agora, em outro aspecto, o público que está olhando a manifestação, que está vendo o carnaval passar, está apoiando, né, diferentemente de outras manifestações. Justamente, você vê que a população daqui está todo mundo vindo pra calçada pra acompanhar, ver o nosso desfile, um desfile pacífico, um desfile de pessoas aposentadas, pessoas idosas, mostrando toda a nossa insatisfação. Então, realmente, isso chamou a atenção do público e, com certeza, essa manifestação vai ser copiada por muitos outros dirigentes sindicais. Beleza, presidente. Obrigado aí, parabéns pela festa misturada com o protesto. Olha aqui o tamanho do carnaval dos aposentados na Avenida Paulista.